tranquilo estão pescando aqui meu filho esse aqui é o meu filhão guilhermo ele acabou de pegar um peixinho aqui ó esse aqui é o tal do mandinho pensa num bichinho que tem um ferrão dolorido o que isso aqui o que isso aí Cone. Aqui é melhor, por aqui é melhor. Então já pesca logo nesse porcinho aqui. Vamos sentar aqui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Vai, joga. Vai, joga. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Ah, não é? 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 Uau! É que foi? É que passou muito lá, só! Não, rapaz, tem perigo não, vai só até ali pra ver, ó! Não é? Não é? Não, rapaz! Ela estava desse lado! Acho que é melhor a gente voltar, ó! Então volta aí também? Uhum! Então vamos! Ó! Vou levar as duas varas, tá? Pega a minhoca aí no chão, as coisinhas! Vou pegar o negócio de peixe! Vai lá! O peixe é a minhoca, pega lá! Pode estar carregado! Cuidado com essa faca, hein! Hum? Caralho! Vai passar o fim aí da raiz? Não! Deixa que o pai pega! Vem! 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 Agora nós estamos descendo a margem do rio! Vamos caçar outro poço ali pra baixo ali! Estão rafoando um ponto bom! Vamos dar uma pescadinha aqui velho! Tchau.